Olá torcedor do Fogão! Neste vídeo, você ficará sabendo de todas as novidades que surgem do Botafogo. Mas antes disso, deixe o like e vamos para a notícia. O lateral direito da Mian Soares esteve no CT neste sexta-feira, mas não treinou com o elenco comandado por Arthur Jorge. O jogador abriu conversas para acertar, formalmente, a saída do Botafogo. Ele alega estar infeliz no clube e não viajou para o jogo decisivo contra o Bahia, na última quarta-feira. O empresário do Uruguai é quem conduz os trâmites para a liberação. O Botafogo tem como filosofia não forçar a permanência de atletas que não estejam com vontade de integrar o elenco. Por isso, tende a liberar o atleta a partir de uma contrapartida financeira, ainda sem valores divulgados. O defensor segue indo ao CT, mas está fora dos planos desde que se manifestou contrário à viagem para Salvador. Mateo Ponte foi titular na derrota para o Bahia por 1 a 0. O camisa 22, consequentemente, está fora da partida contra o Juventude, às 11h do próximo domingo, pela 22ª rodada do Brasileirão, no Alfredo Jacone. Internamente, o assunto é tratado em sigilo, até para não reverberar negativamente dias antes de uma nova decisão. Na próxima quarta-feira, o time enfrenta o Palmeiras no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. De acordo com as informações publicadas pelo portal Fala Fogão, o Botafogo tem interesse no lateral-direito Andrés Hurtado, do RB Bragantino. Conforme a fonte, a situação estaria tão adiantada que o atleta poderia ser anunciado nesta sexta-feira. 9. O jogador ainda não completou os sete jogos pelo Brasileirão e pode atuar com outra camisa. Aos 22 anos, Hurtado não joga desde abril, estava lesionado e vinha tratando o problema na coxa direita. Agora, já recuperado, o atleta vira opção para o técnico Pedro Caixinha contra o Corinthians. O jogador estava também na seleção do Equador para a disputa da Copa América. Porém, pouco atuou, jogando apenas uma partida, contra o México. Revelado pelo independente Del Valle, Andrés tem contrato com o RB Bragantino até o fim de 2026. Nesta temporada, são 12 partidas disputadas pelo time paulista. Esse é o canal Glorioso Notícias e paro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço!